Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal E dessa vez é um vídeo diferente, cara, bem diferente mesmo Manutenção da bike, cara Vocês viram, quem me acompanha no começo sabe que eu troquei a relação da bike ali Lá em Curitiba, antes de começar a viagem aqui pra Bahia, né? Tô com 2.500 km soldados, mais ou menos Mas já vinha dando problema já há algum tempo, a corrente, a relação tudinho E agora aqui com o Jonathan resolvemos ver, averiguar E a coroa do meio, que eu troquei só a coroa, são 3 coroas Só a do meio que eu troquei, tá mais gasta do que as outras que eu nunca troquei É impressionante, então resolvemos mexer Vou ter que trocar a coroa e a corrente que tá gasta Tá no bico do corvo mesmo, né? E aqui tá a bike, já sem a coroa, já tiramos as duas coroas E deixa eu mostrar pra vocês como é que tá os dentes dela aí, ó Tipo assim, tá detonado mesmo assim, sabe? Comparar com essa aqui, ó, essa aqui é a original Sabe? Essa aqui é a original, tá inteira, essa é a pequenininha Né? Agora essa aqui que foi comprado, que era a Shimano também, já era E sem falar corrente, né? Corrente também já tá no bagaço Já tava estralando tudo, hein? Então nós vamos fazer a manutenção da bike Aproveitar que o Jonathan tem tenda de manutenção Ele fazia as manutenções das bikes também dele, do pessoal aí E tá me dando uma força aí E vou eu mesmo mexer na bike com ele aí E fazer as coisas acontecerem Eu só vou ter que comprar corrente E essa coroa do meio aí Que é 30 dentes essa coroa do meio, beleza? Então bora pra oficina comprar o material E vou ter que passar no poço, comprar óleo diesel também Pra lavar tudo e se lubrificar E deixar zerado pra pegar a estrada Então, gente Tô aqui de volta, já almocei agora Comprei o diesel, coloquei o diesel aqui na caixinha Eu vou começar a lavar as peças, ó Essa aqui é a coroa do meio A queda ali Vou tirar a corrente aqui também, né? Porque Lavar tudo, né? É muita sujeira, gente Muita sujeira Então, galera Tô limpando aqui Terminando de limpar Como eu não tenho a chave pra tirar o Esse pedivela Rolitec Nós tirei umas duas coroas maiores por aqui Né? E a pequenininha tá aqui, ó Tá? Tá solta Limpei ela tudinha Tá show de bola Já limpei o câmbio traseiro As rondando Tidinha aqui, ó Já enxuguei E vou Agora tirar o Tirar a catraca agora Olha só O Jonathan me deu umas dicas De como tirar a catraca Vou tentar tirar sozinha essa catraca Porque ele tá com a chave aqui, ó Pô, é bastante coisa, né? Vai ter que fazer força Vai ter que fazer força Eu não tô acostumado a fazer força E pra apertar assim não precisa fazer força, não Mas pra soltar vai estar Olha lá Com cuidado, tá? Trava bem Eu já vou certo Porque eu já sei a medida certa É isso Encante essa lenda Por aí Vai É isso Pra esse lado Vai, vai Quem disse que solta? Porque deve estar com o Faz muito tempo Não solta ela, né? Vamos, vamos Vou resolver o problema É falta de junta Engache bem Isso Meta o melhor possível Vai Vamos, vamos Vamos Trá Trá Quase, quase Trá Vamos Eu sabia Ó Existem coisas que a gente pode evitar Uhum Vamos lavar a catraca aqui no pneu mesmo Caralho, velho Nasceu aqui É, exato Só a questão de que isso De que isso entre bem Entre bem acomodado Isso Isso Melhor ajustado possível Caralho Eu vou ter que andar com um pedacinho de ferro Fazer uma alavanca no caminho Pelo amor de Deus Não, eu já imaginava dar alavanca, né? Mas na estrada eu não vou ter alavanca, né? Agora sim A posição é do mesmo jeito que está, né? Não Caralho Não, eu já estou Ozinho Senta para você Esse é o normal Já afrouzei para ele Vai que chegar bem na boa agora O grosso já afrouzei Eca, vamos ver aqui Caramba Tira, sarro, tira Tô falando que o bagulho tá doido aí Tá ligando, alguém tá ligando Já voltamos após os comerciais Vamos lá, mais uma tentativa Não, usa a alavanca Opa, mano Me é acontecido, tá muito duro Mas esta, tá soldada ali Gente, eu já tava desanimado Contra mim mesmo Mas eu vi que o problema não sou eu É a peça mesmo Tá apertado Tá apertado Fui Quer que eu solte? Espera Não tá conseguindo, deixa que eu solte Olha tudo que eu tinha apertado demais Eu não tenho por que fazer tudo isso Mas será que eu não aperto como é contra o pedal? Olha tudo que eu tinha apertado demais Porque quando você aperta ele Só faz Pronto Olha Agora soltou Já soltou Porra Ah Ó, então pessoal Mostrando aqui As peças já tá limpinha Né O resto Tá na bicicleta Que é o câmbio Que eu não tirei Mas ali A coroa pequenininha P de vela Tá tudo ali, né Mas limpei tudo, tá Então pra quem tem curiosidade Perguntaram pra mim Qual que é a minha catraca É 11 e 36 11 é menor 36 a grande A coroa Ela é de 22 A menor 30 do meio E 40 a grande Pra mim é um tamanho excelente Tá Tá de bom Bom tamanho mesmo Beleza galera Então tá ali a roda também Limpinha, né Limpei o máximo Que eu pude Da bike Assim Aí, né Ó Eu corri atrás Olha só Eu fui atrás das peças Não consegui achar Só achei a corrente Que é da KMC E a coroa do meio Não tô achando aqui, tá Então eu vou continuar com ela Até a próxima cidade Chegando lá Eu vejo o que eu faço Pra trocar a coroa do meio E a corrente Antes que me estrague O resto da relação Antes que me estrague A catraca As outras coroas também, tá Porque a corrente Tá bem desgastada Bem detonada mesmo E a coroa do meio também Achei estranho Um desgaste tão rápido assim Em comparação Com as outras peças Principalmente com a original Lá Que já tô com Dez mil KM rodada Ela está boa ainda As duas coroas lá, né Que é a original da bike Beleza, gente? Bora montar? Olha, ó Vamos beber um coca Um coca gelado Saúde Saúde? Na raça do Wilson É, agora é do estilo Wilson Show de bola, hein Tá docinho, velho Nossa De lado Acho que é melhor que canudo Montar, montar agora Essa roda aqui, né A gente não sabe Como é que monta lá A gente vai aprender Dizem que tem um negocinho pequeno Que eu já achei Aqui Vai encaixar Olha, encaixou direto Só tem uma posição que encaixa Você é louco Olha, eu não ia tirar Mas acabei tirando As rondana Pra fazer uma limpeza Bem Bem bacana Aqui dentro Limpar bem aqui Passar uma graxinha Olha, ele me impressou Uma graxinha bem legal Já passei Naquele Naquele eixo Naquela Aquela peça Que dá pressão Pra segurar a roda ali Que eu esqueci o nome Passei uma graxinha lá dentro E agora eu vou passar Nós rodando aqui também Ó, tô pondo Essa coroa pequena aqui, ó Só que assim Pô, eu achei Que é só apertar O parafuso, não é? Tem que achar A posição certa Porque se não Se eu coloco Num buraco Se eu não achar A posição certa Nos outros buracos Não dá Não tem como colocar O parafuso dele Fica fora Então tem que ter Bastante cuidado Tem que ter paciência Muita paciência Esse lugarzinho aqui Ó, olha só Já tá escurecendo Agora foi tirada A roda da frente Só pra Colocar uma graxinha No eixo Aqui nesse 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 Só pra Evitar Qualquer Coisa Tá pronta Ela Só falta Regular as Marchas Agora Passei Um Desengripante Também No disco Aqui Mentira Tá Mas tá Show de Bola Tá limpinha Só pegar Estrada Ó, vamos lá Fora Testar Agora A bicicleta O Dior Regulou A marcha Dela Vamos ver Como é que Ficou Fazer o Teste Final E Partiu Tá limpinha Corrente Tá show De bola Toda tarde Todo dia Dando carinha Na bike Ele Boa Fechou De boa Tranquilo Isso aí Zerada A bike Agora Tudo engraxada Lubrificada Regulada Só pegar Estrada Valeu Tá Mas lembra Que tem que Torcer Para solucionar O problema É comprar Corrente E a Não Não precisa Comprar Mais nada É Falta Comprar Corrente E a Coroa Do meio Para poder Trocar Para não Unificar O resto Das peças Tem que ter Uma coisa Com isso Eu vou Daqui Sentindo Itacaré Daqui Uns dias Chegando Lá Vou ver Se eu Consigo Já Comprar Essas peças Para trocar Urgentemente Fechou Isso Fala galera Vou aproveitar Para finalizar Esse vídeo Já anoiteceu E digo Para vocês Que deu trabalho Para fazer A manutenção Dessa bicicleta Fazer a limpeza Desmontei Tudo A relação Catraca Vocês viram E não é fácil Não A gente não tem Experiência Não tem a prática Mas quanto mais A gente mexe Mais a gente vai Aprendendo Espero que vocês Tenham curtido Um pouquinho Vendo eu mexer Na bike Fazer a manutenção Isso é muito bom A gente aprende Cada vez mais Eu aprendi muito Hoje Me machuquei Mas está bom O importante É que deu tudo certo E a bicicleta Está ok Só trocar Aquelas pecinhas E já era Tinha algumas pessoas Que tinham dúvida Em relação Da catraca Da coroa Quantas marchas Qual era o número De dentes Hoje eu esclareci tudo E espero que vocês Tenham curtido Peço que deixe o like Compartilhe Deixe uma mensagem Aqui abaixo Dizendo o que você achou Desse vídeo Da manutenção Da bike A ideia de vocês Opinião É muito importante Tá bom Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Fui Até Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma